O que é isso, pô? O que tá fazendo, idiota? Você não conhece aqui, não? Que é isso, véi? Ah, o cara é meio boa Ah, não, eu vou dar um tiro, na moral Quem foi? Quem foi o idiota? Quem é o piloto? Nossa, eu vou dar uma moca de esgrama Começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Não vai roubar que foi... Vamos lá pro cara não, pô Tá dando na rua agora? Eu sou, pô Tem cara que tá puxando aqui Tem cara puxando aqui Pergunta pra ele se tem gente aqui dentro Pergunta pra ele se tem gente aqui dentro Cara, esse carro aí, deve ter gente aí dentro, pô Vai, 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 vai Tem cara aí, vem, 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 vem Vai ter cara aí, irmão, vem, pô A gente vai perder a arma aí, ô idiota, pô Tá louco, e vida também, né? Ó, ó, esse carro vai ter um louco Esse carro deve tá avisando, ô idiota Você não entendeu ali? Ó lá, o cara tá aqui Deve ter gente aí, cara Ou tá vendendo peça ou tá fazendo a parada Ah, é os roxos, cara É os roxos, é os roxos Ah, que merda Deve ver colete, cara É, vai ver colete agora? Os caras tão fazendo a porra do Facebook Pera aí, eu Chega aqui na Anuvi Ah, olha lá, a gente ia roubar agora Tem gente lá, mano Ó, passou viatura aqui Porra, vamos alientar e matar todo mundo Vai ficar a nós lá Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, mano Porcaria de Fiat aí, mano Tira essa merda Quero ver tirar daí agora Vamo pra joalheria Joalheria, você é louco, porra Vambora, vambora Vambora pra joalheria Vambora pra joalheria Mano, você não era de outro carro, moleque Vou te dar uma coronhada, véi Vai, vai, piloto Vai, piloto Vai, piloto O que que é? Eu sei que você tem bastante dinheiro Você não quer me dar um carro novo, não? É só concessionária agora? Não, mas você tem cara de ter bastante dinheiro Ué, mano, tem que trabalhar, tá ligado? Mas eu tô trabalhando Ué, eu fui te pagar o salário e você falou que não precisava? Não, mas aquele dia Ué, porra é tu, porra Ué, os caras ficam em choque Os caras ficam em choque quando... Porra é você, não é porra não, hein Os caras tomeavam os carros hoje Caralho, como assim, pô? Não é, cara Vambora, vambora, tem que fazer não Os caras já estão aí já, pô Tem que fazer não, cara Valeria de cria, bora Valeria de cria o carai, pô Valeria de cria o carai, pô Vambora daqui Ô, Zé, você tá na favela? Tô Tem gente aí, além de você? Tinha Tinha? Sim, o coloreto foi pro hospital Ai, sério Parou do louvido Precisa de colete, véi Eu acho que eu vou invadir a polícia aqui Pegar uns coletes, já cheguei Bele, bele, bele Traz um tiquinho aí pra nós aí Beleza Vagabudo É, gás A gente ia roubar o Facebook ali Mas deu ruim, véi Já tinha gente querendo roubar lá, né Falei pros caras Pois é Mano, os caras não tiver gente Ô, calmei, calmei, calmei Já que a gente já tá aqui mesmo Vem cá, para do lado aqui, irmão Vamos ali na rodovia Vai, vai na rodovia Vai, vai Agora eu quero ver essa porra na reda, irmão Não, vai ter um duelo Ah, dá pra ir ali, né Na esquerda ali, né Boa O Lux mandou os caras ir fazer colete, cara Chega aí, chega aí Eu também mandei Você mandou os caras fazer colete? O Lux falou, vai fazer colete, cara Ô, vai com calma aí, cara Tinha mudado com o Lux, o Lux Como é que você falou pros caras ir fazer colete? Vai fazer colete Vai na rodovia aqui na reta aqui Chega aí, chega aí Que rodovia? Não, você não, idiota Fica aí vigiando, dá só uma muda Não, já soltei na ponte, já Meu Deus, velho Vai lá, né Vem lá embaixo Você é cego ou sou um idiota? Eu não bati não Não, tira não, tira não, tira não, tira não Vambora, vambora Só encostei no Lancer Vamos na reta ali Pela terceira vez? Pela hora, cara Pela terceira vez? Pera, pera Passou em sentido hospital, hein Danada Vamo ali, vamo ali Vamo ali, vamo ali Vem cá, vem cá na reta Quero ver aqui embaixo A gente vai até Até a ponte de madeira Quero ver lá Entrada da ponte Na reta, hein Quero ver se Fiat é louco mesmo Calma, calma Calma, calma Deu marcar a ponte aqui Marca a ponte de madeira aí Marca a ponte de madeira aí Marca a ponte de madeira Lá na banana É na reta, tá ligado? É na reta só Depois na direita não tem como mais Pode ir? Vou marcar aqui Carro Tem um Fiat Uno com escada e um Lancer Quero ver quem vai mesmo Faz na terceira cozinada Três Dois Um Valendo Minha mãe Th Tá ligado? Você vai perder, tá? Olha aquele Fiat Uno O que você tá fazendo moleque? Pegando velocidade aerodinâmica Caralho Aí sim mano Mas o Fiat Uno tá sumindo hein É cara É cara O Fiat Uno tá sumindo hein O BH Tá achando que você é um caixão Pra acabar mandando um rabo Pô Não Não É cara Cara O Fiat Uno vai te dar uma volta Que dano velho Deixa o bop Deixa o bop Tem um carro atrás de nós Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar É tu Zeck? O Zeck já caiu Já chegou aí mano? Não Ainda não Que isso mano Eu acho que vou começar a andar de Fiat Uno Vai 900 metros É não sei o que o TH tá fazendo Tá achando que é um cachorro Abandono o rabo Pô Cheguei Na curvinha Já Meu Deus mano Eu vou andar de Fiat Uno agora Que se dane Ainda bem que já tenho Deus já Voltei pra rodovia Tô aqui Ué vamos pra Pode Madelo Eu tenho que ir no hospital Que eu vou bater de frente com o Fiat Uno Caralho irmão Acho que Fiat Eu quero ver um Fiat Uno Mas nada adianta Tá ligado ter um Fiat Uno desse E não ter um TH E uma cueca no carro Tá ligado? Exatamente Exatamente Pois é É um antrapeso né De merda De idiota Isso aí Ali tem dois de idiota Um não serve pra nada Exatamente Os dois não serve pra nada Quem os dois cara que tá nesse carro aí no Fiat? BKN e o DK Realmente Dois idiota É então Dois idiota Dois idiota Dois idiota Dois idiota Dois idiota Dois idiota Aqui temos um né Zé vem vindo Zé vem vindo Zé vem vindo Zé vem vindo Zé é louco A gente vai ficar na cancela 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 Fica na cancela Vai ver a huracan ali Esconde esse carro Esconde esse carro Esconde esse carro A gente vê O Zé já passou aí hein Fiat É huracan e várias coisas Calma É impossibilitado de falar Zé era huracan e o que? Vou no hospital bicho surdo É huracan e o que? A porcaria idiota É não é uma Urus É uma X7 eu acho que é É Mas o que? Toda preta E as motos? 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 Uma S1000? Uma só? Sim Você parece que tá gago Caralho Mas ele sempre foi Tô vendo aqui ó O cara da moto pro hospital também Foi pro hospital? O Zé não tem nada que você fala O Zé mas o cara tá vindo pra cá né? Tá 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 Uma Lamborghini foi pra aí A gente vai render aqui quando chegar Só a Lamborghini? Render? Passou o teu vazar de tiro meu filho Não 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 calma não calma Um rende, dois rende e o resto tudo vira Exatamente Vai atropelar não Se fizer alguma merda não é mata ele Fica um posicionado de frente tá ligado? Eu vou chegar do lado Se ele não for tentar correr vocês rajam a cara porra Impossibilidade Tá tá vai fica ai fica ai Os cara tá querendo vindo pra cá O morador chegou e falou que os cara ia invadir nós Eu não vou abordar ele não A gente mandou um cara comprar colete Os cara a gente vai invadir lá os caras Fala a boca moleque Calma ai pô Vamos focar ai Nossa vai entrar aqui drento ó Que drento moleque Fala de falar direito ai Entrar aqui drento Que drento Que drento cara Vamos ver vamos ver se vai vir Irmão tranquilão Tranquilo Não vai fazer nada contigo não Só vou deixar tua gemada ali só por um tempo Demorou? Demorou Só porque a gente tá esperando os cara aparecer ai Então não sei se tu é dos cara Então a gente vai dar uma segurada tá ligado? Tá tranquilo? Os cara ai os cara ai vai ficar de boa Quis cara quis cara Ele perguntou quis cara Tá metendo louco esse moleque ai hein Duvido que ele tá metendo louco esse cara não é de lá Só o Zé pra saber velho Esse idiota não sai dessa cama de hospital Parece que comprou a porra da cama Ô irmão Sai da onde irmão? Nossa mano esse meu carrinho aqui é melhor do que todos Que nada nenhum irmão Fica na favela pra fazer alguma coisa não Pode ir crer pode ir Qual é teu nome? Jonas Leclerc Jonas Leclerc Esse sobrenome não é estranha Leclerc Já ouvi essa porra mas não sei do que que é Tá de boa irmão Sobe na moto ai pode ir lá Isso é uma manobra aqui por veículo mas tá tudo bem Liberar o cara aqui Liberar o cara aqui Você falou que não pode ser ele Então já foi Bele Entrei na porta de madeira agora viu De boa Vamos fazer o seguinte Vamos ir recuando mano Não tem Não veio pra cá essa porra Como ai O Zé ia ficar vendo os cara Ué o Zé é burro Eu tava com uma porra de uma motinha vei Toda lascada fumando O Zé é burro Já quer que eu vou atrás de uma huracã Pela você é meio burro É você Não me chama de burro não hein Aquele morador pode tá metendo o louco hein mano Eu vou botar uma bala nele As verdinhas aqui da arena Vem aqui? Não o azul Zé Aquele que você toma todo dia Ah mas o Zé tá errado pô Tem que falar pra eles que Tem gente aqui na favela Sei lá Caralho esse Fiat Uno não é igual o meu Porque o meu não sobe isso aqui não Ah Zé você já bateu na ponte mano Ah se vira irmão Meu Deus Que lixo né Que tentou A gestão é a seguinte que eu falei Tu tá querendo virar gerente Vamo lá Me convença Quero isso vai Se eu virar gerente A produção de drogas Irá triplicar O dinheiro também O Lógico né Se vai triplicar drogas Tem que triplicar drogas O dinheiro também Então vai ser as coisas Vai ser feita mais rápida Pediu chegou Chamou chegou Entendeu Vai Não vai faltar nada no baú Pra mim você tá falando igual político É Fala 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 bonito Tudo que precisar do baú vai ter o dobro Tudo que precisar do baú vai ter o dobro Pra não faltar nunca Entendeu Contato com os fornecedores Sempre com antecedência Armagem sempre Então Tenho dois amigos Daço no rosto Que toda hora que eu precisar Eles vão trazer colete No rosto 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 Então vamo lá Meu gerente Você tem 10 minutos Pra trazer 50 colete Pode crer 10 minutos Tem 10 minutos irmão Cadê a quantia Cadê mesmo Cadê a quantia de dinheiro Pera aí Dinheiro tá comigo irmão Só quero os 50 colete Então demorou Então Pera aí Calma aí Calma aí Então já é Só um minuto aí Tem 10 minutos pra conseguir 50 colete Vai lá Na favela? Ele tá indo pra favela? Ele tá indo pra favela? Não Ele tá indo mais Atrás de nós Tá indo mais não Tá mais não Então paramos Parou Ele foi o pombo da favela Tá vindo atrás sim Olha lá Ih, a polícia ali Opa, bom de tarde Ah pô Continuai Continuai Os caras tá vindo atrás de vocês? Os carros? Não Tava não Tava não Mas ele tentou fechar vocês, não foi? Tentou Tentou fechar ainda Ih, mano É que ele pode ser os caras Querendo ir lá na favela É, eu acho que é os caras Que tem um da frente De moto pra moto branco Tá de azul Só que meus reflexos apurados Desviaram Lá volta a gente tem que ficar na casa do cachorrão Depois a gente dá um plan de invadir de volta O que aconteceu? Esperamos, né? Fala que ele é peão ruim e ele fica doido? É, rapaziada É, rapaziada Tô aqui na favela Cadê você? Quem é esse idiota que dirige esse carro, moleque? Fica quebrando toda hora Quem? Oxi, eu não tô quebrando não Se eu tô andando em linha reda Não, mas é algum idiota que tinha quebrado esse carro antes Não, quem quebrou aqui foi o Lucas E eu fui gastou, cara Meu Deus, moleque do caralho Porra Vamos fazer o carro Vambora Vambora Cara, a gente vai instalar em alguma coisa, em algum lugar Meu Deus, moleque A gente não vai chegar nunca assim, mano Caralho Mano, o carro é rebaixado Você consegue fazer direito isso aí? Tá tudo quebrado essa merda Como assim fazer direito? Como assim? Fazer a pilotagem idiota Fazer direito, moleque burro, velho O que que você é que tá guindo, velho? O patrão O patrão Eu faço gostoso O que que é? Eu faço gostosinho Vai dar um tiro no seu pão, velho Que lixo do caralho Que lixo do caralho Vai se enferrar, velho Eu que sou o piloto Vai dar uma russa aqui Eu que sou o piloto Vai dar uma russa aqui Eu que sou o piloto Vai dar uma russa aqui O patrão, será que consegue me sorrir? Vocês não conseguem ver nada? Não, eu tô... Não tem ninguém aqui, não Por enquanto, não tem ninguém Tô vendo nada também, sendo da favela Não tem carro Ninguém vem a perto pra cá, não é impossível Deixa eu ver aqui A gente tá com suspeito Que os caras pôntar dentro da favela, mano E eu peguei o helio emprestado com alguém Quer dizer, eu não O idiota pegou o helio emprestado com alguém aqui E eu que tô pilotando, né? Isso aí Eles podem ter trocado aqui com aquela polícia Lá na ponte, tá ligado? Pode, pode Aham Aí por isso que naquela hora Tá olhando, olha bem Olha bem Esse tá de boa aí Olha tudo Que esses caras podem estar dentro de algum lugarzinho Só esperando, né? É verdade Fica vendo Nada, nada Tá limpo? Limpo, tá limpo, tá limpo Quer apê, Copom? Possiga O helicóptero 0041415 se identificando no ar aí Positivo Positivo Ele meteu positivo Mano O policial ia meter bala em nós Mano tem PM tem PM na ponte aí mano tem sete oficial tem sete oficial tem sete oficial ah vai para cá do caralho vou ficar com esse brinquedo aí vai você se quiser voltando aqui o seguinte mano olha como que tá a praça tá ligado que a praça tá bom e aí mano tranquilo tranquilidade rapaz 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 é não exatamente essa praça tá bonita hein então Natal tá chegando velho tá chegando acho que falta uns dez dias falta uns dez dias mano tá porra também deixa eu te perguntar a parada ali mano é para luz funcionar os fios tem que ser interligados não é exatamente tem a obra de Einstein ali ó olha a obra de Einstein ó quando os fios não se encostam a luz é por infravermelha eu acho né exatamente pode crer ou é tudo do Harry Potter entendeu pode ser a pedra filosofal né exatamente caralho tem que você nem tem uma parada correta hein velho nossa carro aí tá vendo tá ligado quanto? ué pra tu que a gente boa tá tudo tunado 80 pau é teu 80 mil 80 mil velho tem esse dinheiro não ó que isso mano esse carrão cara olha o estilo do carro irmão olha essa roda cromada irmão exatamente cromadinho no grau tá ligado oitentão velho vai ser o trouxo do cara parece desgrama que que é que você falou não vale nem 10 mil isso aí mano que não vai 10 mil tá louco pô eu paguei eu paguei 90 só para tunar ele o cara que roubou então mano tá louco é pô você foi num grau caralho tá bonitão o carro ó não é bonito não sim pô vai lá vai lá noventão noventão opteu pô tem esse dinheiro não ó tem água aí velho deixa eu ver que não sobe do paypal aqui pode crer pode crer eu vou dar uma olhada aqui qualquer coisa que você quer comprar vou dar uma olhada como é que tá aqui a parada aí gás vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá aqui que eu vou fazer o seguinte eu vou botar aquele carro para vender no lx mano dá para fazer certinho igual na vida real você vai ver mano olha só aí se liga lógico que não vou ganhar dinheiro de verdade né ninguém aqui é palhaço é trouxa você tá pensando nisso olha como é que ficou a praça mano caraca aí ficou bonita em mano essa árvore de natal parece que é que eu comprei aqui para casa mentira mentira mas eu comprei uma grande agora eu te pergunto porque que esses bichos não derrete do que é de algodão é de algodão aquele ali exatamente é porque eu sou um sinistro nos bagulho eu acho que é cimento eu acho que é não acho que é que é talco é talco gesso pô exatamente eu sou sinistro nos bagulho é que ficou bonita aqui a região aqui velho ó aí gás se liga o tamanzinho das árvores é temática de natal né cês tão vendo né ninguém reparou isso né acho que eu tenho que ficar falando para você que sou meio burro né chega daí eu falo aqui ó meu pé já tá congelando já pô exatamente cala tua boca moleque lixo do caralho não tem nada não rapaz velho pessoal vende alguma coisa aqui de noite olha a pistinha caraca eu vou trazer o bmx aqui velho o louco eu vim de bicicleta para cá velho olha a bicicleta aqui mas tá com o pneu tudo quebrado ó nossa vou pegar a bike depois vou dar uma testada aqui tio os cara vende até pessoa naquela desgrama né ok galera se liga se liga ó os cara vende até pessoa mano aqui os cara vendendo vendo um palhaço olha lá vendo pessoa 3 real ó eu vou anunciar aqui deixa eu ver ó esse carro aqui é uma parati que sabe o ano dessa parati é é trackfield o ano eu acho que 2014 parati o que? trackfield track faz escrito ali no lado dela ali ó parati trackfield futunado é aí eu botei aqui ó único dono valor negociado durante a venda não aceito cheque nem paypal exatamente é isso aí né valor 80 mil agora vou tirar foto calma aí aí ó sinistrão assim botar aqui pa safe aí agora vou anunciar velho aí agora tá lá 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 agora sim agora assim aí aí sim hein oh oi い Road anemia ihiii dai que oi oi eita é se Nummer quase hein foi quase chegou aí aqui ó ai ai bew ai carai haha carai que é dom da PO mano ai é osso mano jaque tomeu o capote já agora vai ser sinistro se liga ó ó ó ó ó mas é negativo pegar velona 3 I ai ó quanto que ta um AM4 hein ô isso daí ó de uma rampa para outra, de uma rampa para outra, se liga, se sabe fazer, vai lá e faz agora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tomara que você caia, seu trouxa do caralho, você vai cair, vai, vai, pegar minha bike e ir embora, mano, eu tô trânsito na cara dele de dedo, vai, quero ver, quero ver, vai, ó, 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 caralho, calma aí, vou te mostrar aqui, vou cair, eita porra, caralho, velho, tá bem, calma aí, vou mostrar para ele aqui como é que faz, né, já prende, ó, você vem aqui, ó, 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 ai, 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 eu tinha назад, cara, avanoooo, aí é que eu queria deslizar ali, velho, acho que não tem como não, ó, eu farei, puta que pariu, velho, tá bem, ai, 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 acham o médico aí, velho, ai, 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 chamo o med. Eu voei muito cara, eu não sei o que aconteceu ele não, velho Virei um trampolim, velho Tem, mano, tem que dar um jeito, tem que ter médico Nossa senhora, vou ter que pegar meu carro e voando pra lá então Só tem um, não vai aceitar não Vai, 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 fala que uma pessoa ferida caiu de bicicleta, por Meu Deus, eu voei muito alto, velho Ah, cara, calma aí, velho É, gás, não tem médico, velho, vou ter que ir com meu carro lá, velho Quer dizer, tem médico, só que ele tá sozinho lá no hospital, vou ter que ir lá, velho Nossa, ainda bem que eu tenho esse carro Pô, padrão, tem uma coisinha depois pra te falar, papo Qual que é a coisa boa? Não é boa não, hein Ué, então não é boa, não é, caralho, define Pois é, depende disso É boa que pode abrir vagas novas aí na favela Boa, fala aí Ah, uns otários aí ontem depois que ele foi dormir aí, tá ligado? Um otário chegou aqui com roupa dos azuis E entrou na favela, de máscara Pode crer O Zé era um que era o outro É, o Zé era um do Zé O Zé, o TH, fala em Zé, o resto Eu não lembro Zé não, viu É, não lembra não Fala no outro Ué, tu te falou que eu não lembro? Boa, boa, anota o nome de todo mundo com a caça de salário Eu lembro, eu lembro Caralho Caralho Parece que eles estavam de polícia É isso Eu queria aparecer, irmão É isso, eu queria aparecer Só entra aí, entra aí Onde você vai? Olha o gado, olha o gado É gado demais, cara Meu Deus do Céu, velho Vambora, é o seguinte Tem alguém ali querendo cobrar ali no nosso lugar Entra, Ghost Tá de que? Tá de que? Fuzil Ué Vambora É porque eu ia entrar lá na casa Segue nós, irmão Segue nós, irmão Segue aí, o seu gado Vambora Não, não Já desce Toma cuidado pra você não tomar tiro no cara aí Exatamente Mas você tá ligado? Tenta dar um girinho Mas não para de frente pro cara também não Não vai tá girando O cara foi visto a última vez? Foi aqui? É Foi por aqui Foi por aqui? Isso Vamos ver Cara de Coringa, branco Tá explodindo Cara de Coringa, branco, é isso? É, tô de branco Pode ir Máscara de palhaça Máscara de palhaça Vou procurar se o cara vai tá por aqui mesmo, hein Quero ver se ele é malandrão Falou aquela história se tinha de garagem, então manda uma olha Tá ligado Os caras já devem ter metido o pé daqui, mano São doidos Com certeza Sabe o que alguém ia falar Vamos ver A gente tá passando pela garagem e indo pra P2 agora Passando pela garagem e pra P2 O cara tá todo de branco e tá com a máscara, tá ligado? Máscara de palhaça Vambora Tava dois motos, o cara tá de pistola Fala, vamos fazer o comboio Vamos pra Ponte de Ferro Vamos lá pra Ponte de Ferro Vem ver se tá por aqui Vamo lá Vamo caçar Vamo caçar Tá passando a cidade? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo caçar no morro de Vamo caçar no morro de Vamo direto pra cidade, hein Vamo junto, hein Oi Ponto de encontro aí na mecânica Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá O cara tá todo de branco e mascarado dentro do carro, velho Deixa eu ver Para antes, tá? Deixa eu só ver, deixa eu... Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Vem, 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 vem Mas não fica assim de frente não, pô Pra onde que eles foram? Ali ó, ali na frente Tá querendo meter o pé, fecha lá em cima Fecha lá em cima, irmão, fecha a esquerda Opa! Suave Tá metendo o louco aí não, né? Desce os dois, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá armado? Tá armado? Negativo? Vira de costa, vai Vira de costa Não, nega... Só não, só não Tá metendo o louco aí, ô coxa Não sou coxa Não, não, não Tá armado? Sim Mão na cabeça, Diogo Não abaixa a mão não, não abaixa não Vai, caralho, você não tá acostumado a fazer isso, caralho Mantenha a mão na cabeça, vai Cruza senão eu vou quebrar seus dois braços, Joe Bota a mão na cabeça, você é surdo Não, vai, vai, Joe Não, vai, Joe Você é surdo aí? Ua Não, não vai tirar não Tira não, não tira não Não vai trocar ideia, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tira esses carros daí Porque é o pior lugar que tem aí Ô, caveira Policial aqui, ó Já falou o que que é É, eu sou ligado E aí, polícia Você vai fazer o que aqui na ilha? Então, deixa eu te explicar É que eu sou novo aqui na cidade Não, não, não Tô ligado, polícia O caralho é o seguinte Nós tá na rua Qualquer palhaço Tava aí botando arma na cara de morador Tá ligado? A gente desceu pra conferir O cara falou que tava todo de branco Entendeu? E mascarado Tu tá mascarado de branco Ou não tá de branco? Tá por isso que vocês foram abordados aqui Eu te falo, polícia Você tá procurando alguém? Ô, faz o seguinte Pra comprovar a palavra aí Olha o porta-mala do carro lá Que tá as roupas aí Que eu ia fazer aí Tá as roupas lá? Tá lá, olha lá Olha lá Mantenha eles aí Cheguei, cheguei rapidão Figura aí Bate a história aqui Cheguei Os caras é polícia, velho Como é que ele falou da situação? Era vários? Era só um? O que você tá falando? Era vários, irmão Falaram que era dois, porra Várias pessoas Era dois? Falaram que era dois na moto Pedir pistola Polícia não bate Não Polícia não ia fazer isso não, pô Tá louco Polícia não bate Não, não Isso ele não ia fazer não Que que não vai fazer? Ah, solta essas porra aí Liberar, liberar Liberar, liberar Só que agora vai brotar a polícia aqui No time dos infernos A gente vai olhar pra cara dele Chegue aí Vai lá irmão Vai lá na ponta lá Vai lá na ponta lá Com o seu amigo lá Vamos lá Vamos lá Teste de confiança Olha só A gente já tá vendo a cara de vocês dois Tá ligado? Vocês dois sempre vai andar aí na ilha A gente vai atrás dos caras Tá ligado? De boa Que tava fazendo isso aqui Se pintar a polícia atrás de nós Eu vou saber que foi vocês E aí irmão Se brotar a polícia na ilha A hora que eu ver vocês de novo Aí beleza Um dia passa Dois, três Um dia vocês vão precisar não vai do Espirito Santo? E aí a cobrança vai vir e não vai ser desse jeito não Certo? Então a cobrança é outro vagabundo Não é polícia não Entendeu? Mas eu tenho que fazer minha roupa ali Tem como deixar eu fazer minha roupa ali Vocês vão fazer o que vocês quiserem Calma Vocês vão fazer o que vocês quiserem Vocês vão fazer o que vocês quiserem Vocês vão fazer o que vocês quiserem Não quero que tu fale com a polícia aqui Entendeu? Ah Fala pra ir atrás de nós Se ela chegou pra vir atrás de nós Joga as armas no chão 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 Depois que não vai meter o pé Vocês pegam Vai lá O vagabundo tá armado ainda Tá de boa Tá de boa A gente vai atrás dos caras Vai lá na rua Vou repetir Deixa eu ver o pai onde que tá E aí pai Tá onde? Tô aqui no parque Aonde você tá? Tô aqui no campo Aqui, parque Tá, é o seguinte Dá uma verificada aí Por cima da região de São Paulo aí Vê se você acha uma moto Com dois caras Pelo menos um de branco Eles tão Talvez com uma máscara na cara Não faz uma máscara Provavelmente uma S1000 mano O cara não falou não Mas pode ser Essas grandes A de boa Olha aí irmão Joga a sua também aí Só pra dar garantia Pra não meter o pé Ele não tá não 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 Tá não Fica lá atrás da árvore Vai lá atrás da árvore Vai 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 Caramba Caramba Que sorte Já tava na cara Que era a polícia Você é polícia Negativo 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 Tá doido? ager nele E que encoding Ok Vá caçar igual O cara Loco Cversa Pior O cara não tem nem olho Será que dá certo pular daqui naquela laje? Dá qual? Essa aqui da minha frente Você não vai conseguir não Será que não dá? E se eu conseguir, cachorrão? Se você conseguir, o cabelo vai te dar um dinheiro Ué, 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 eu tô pensando com um tu, caralho Se eu conseguir subir naquela laje, você me dá o que, cachorrão? Ué, irmão, eu tenho certeza que... Eu te dou essa bike Você me dá essa bike pra mim? Olha que eu vou cobrar, hein, vou cobrar, hein, ó Aprende, hein Eu quero uma bike A bike é minha Aí é foda Aí é foda, né? Valeu pela bike, cachorro Porra Eu só tenho uma bike, cara Porra, cachorro Vou deixar, vou dar uma colher de chá, cachorro Vou dar uma colher de chá, porque eu achei também que eu ia cair, mas tá de boa Mas tem um bike melhor lá na praça, bem mexido Pode crer Já tô com trauma, porque eu voei uns 15 metros hoje de bike, tô de boa Você cai de onde? Lá na praça, tem uma pista de... pra você andar de bike lá Pode meter o louco, não Aí você falou lá... Eu tenho que cair por uns 15 metros pra cima Tá vivo aqui, cara? Que morando? Tive no meu hospital, porra Ah, pode ver Quase quebrei a canela, porra O que é isso? O que é aquilo ali, velho? Oxi Ah, o cara tá dando uma cheirada no caveira Lá 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 lá, você viu? Você viu? Volta aí pra gente ver, volta aí pra gente ver aqui perto Se liga, se liga a cheirada Você tá deixando o cara aí? Que é esse cara que tá dando uma cheirada? PKN, PKN Ah, pode crer Que é isso? Não cheirada? Você fica mó tempo sem aparecer aí, ó Caralho... Aí sim... Ué? Caralho, o cara tá agarrado nas pernas, velho Que isso, velho Ué? Piroques indianos? Que isso, cara? Um monte, né? Vai lá, irmão, pega só o bike Aê, caralho Caralho Pô, você tava aí igual o louco, cara Deixa eu entender aqui É... Um bolo de cenoura Uma lasanha E um Sprite Tá quanto isso aqui? 200 pontos Que isso, irmão Caralho, mas vai falando aí, irmão Você botou o que nessa lasanha aqui, tio? O orégano é um produtinho que eu compro vocês aí Ih, caralho Essa lasanha tá cheia de coisa errada aqui, irmão Coisa errada, pô Isso aí o cara come Fica atento aí, ó Bota os caras no plantão E você vai ver como é que a galera vai ficar em cima da lasanha Tá louco, pô O pessoal vai começar a dormir, pô No ponto, caralho Não, essa daí é com... Cara de idiota Tá achando que eu sou palhaço, caralho? Pra comprar isso tudo com esse valor? Pode crer Pô, mas 200 conto, mano Esse bolo foi feito com o quê? Por real de ouro, irmão? Não, é com manteiga de maconha também Caralho, e esse Sprite é o quê? Esse Sprite é o que? Que não é Porra, pode crer, pode crer, velho 200 conto, sei nem se eu tenho esse dinheiro na mão, mano Tá roubando desde a favela já, pô Essa aí você não paga não Tem 200 reais aí? Tem o quê? Não paga não isso aqui não? Não, esse não Esse é a propaganda Ah, entendi Você vai pegar o cara mais o minhoco que você tem aí, tá ligado? Pô, dá pra ele Você vai dar... Fala pra ele Comer a lasanha Caralho, mano Depila essa merda, o cara tem um sutiã de pelo, velho Que merda é essa, velho? A lasanha, depois o bolo e tomar Sprite É Sprite pra acalmar, tá ligado? Pode crer, pode crer, pode crer Isso é um combo perfeito, 200 conto? 200 conto Caralho, mano Ela é boa pra empinar e quanto puder nessa moto Ó, Zé, ó, Zé, ó, toma ali uma Ó, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Se liga a moto do cara aí, porra Caralho Estava só testando Porra, o cara tá falando pra ter saído da moto, caralho Aí, a moto não é dele não A moto é dele, ele falou, caralho Ele falou que não é dele A moto não é tua? Não, não, não Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Você pegou onde? Vou esperar esse maluco É isso aí que eu vou trocar de roupa Por que você tá fazendo o dedo, caralho? Para de ficar fazendo o dedo, caralho Ai, 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 ai Ele tava plantando Pantando, tá vendo o dedo pra mim, seu trouxa Eu vou ficar derrubando ele toda hora, esse idiota Se liga, se liga Ah, ele ficou fazendo o dedo pra você Você vai deixar lá em cima da moto lá Cadê esse chão? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Ah, toma ali uma, olha lá, toma Toma, meu Deus Como assim? Como é que tá batendo em tudo? Vou pegar e vou atrás dele Ai, que moto é essa, mano? Tá pálida, velho Tá, pô, passou cal nessa moto, velho Ai O cara passou cal na moto, mano Olha isso aqui, velho O que? Olha essa moto, como é que tá? Caralho, parece moto fantasma, velho Caralho Que isso? Vou ter a minha garota, bora dar um pião Olha aquele moleque idiota ali, vindo ali na sua direção Olha dois, dois idiotas Se você me derrubar eu te mato, vai Vamos ver que é esse idiota aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Fala, irmão Não tô te ouvindo não, o que que é? Pode ser sua, hein Pode ser minha o que? A moto aí Ah, a moto é tua, né? Tá achando o dono aí, ninguém acha o dono, caralho Tá tocando de roupa ali Pode crer, mano, eu vou com o espírito aqui, ó Calma aí, espírito Ó, já vou falar logo, se eu for preso por causa desse idiota, eu vou quebrar ele na cadeia, na moral Mas mata ele lá dentro Nossa senhora Mano, sério que vai dar fogo com isso aqui, velho? Eu já dei fogo de Fox, velho De Fox? De Fox, mano Nossa, Fox Forjadão Forjadão Nossa Ih, ó, ó, ó Já tô ouvindo sirene Calma, ó Tá na direita ali Quer começar pelo que? Roubar a pessoa ou C4 Estourar esses dois caixas de água Cara, vai dar merda ali Vai ser eu e o patrão Vai lá, desce patrão Olha ali, polícia do lado, mula Nem ainda mais esquerda, patrão A polícia do lado ali, você não viu não, mula? Eu não vi não, cara Caralho, não tem como estourar aqui não, fi Tá achando que a polícia ia até o pé Mula, pula, pula, pula Se ela não vir atrás é mentira Tá ouvindo a sirene? Ah, a sirene tá muito perto, né? É, ela tava do nosso lado logo que cê falou, pô É, eu tô meio burro, patrão Tem que ter alguém juiz lá no carro Tô bora É, o que que cês tão falando, velho? Ô, patrão, cê não sabe que ontem eu fiz ontem O que que cê fez? Organizei uma passeata de bike Passeata de bike? Sim, cê não sabe o que a gente fez Passeata de bike Então, fizemos a passeata de bike Brotou muita gente, três horas da manhã E a gente desceu o ponto turístico da barragem de bike Todo mundo Ai sim Cês cara é, meu Cês foram por dentro da barragem? Cês foram por dentro, aí tinha os carinha lá, tá ligado? E os carinha de pneu lá Tinha o que, umas 38 bicicletas? Não, cara, a gente tinha mais ou menos umas 18 bicicletas Isso, velho. Mano, muita dificuldade. Era três da manhã. Mentiroso do caralho, calzeiro do caralho, mentiroso. Pode crer, velho, isso é o mesmo. Vamos fazer uma passeada dentro da barata. Falou porcaria nenhuma, eu tenho checado aqui. Falou nada, falou nada esse trouxa. Pode crer, velho, isso aí. Agora, vamos ver se tá bom na mão mesmo aqui. Cachorrão, você é doidão mesmo? Sou louco. Explota aquele caixa ali do pôr de gasolina, duvido, velho. É, tá doido aí. Ah, ué, você não é doido? Dá teu pulo, pô. Ih, nem tá vendo, deixa quieto. Vamos ali. É aqui, cara, isso. Quem é o dono desse lugar aqui? É o Mandrake. Mandrake tá tomando conta aqui? É, é o Mandrake. E o que ele tá fazendo aqui nesse lugar? Então, cara, dessa aí que eu vou te falar antes dele chegar aqui e dar bosta. Ah, então aqui vai ser uma casa de show do meu parceiro Mandrake. Entendi, entendi. Ele falou que a atração principal vai ser o cachorrão. Ah, vai ser curra nenhuma. Caralho, velho, aí sim. Ah, aqui é lindo, cara. Essa porta, que isso? Eita, porra. Pô, aqui é lindo demais. Ué, essa revista aqui é necessária? Aí é pra flap flap. Entendi, entendi. Caralho, Mandrake tá tirando dinheiro no meu bolso pra fazer isso aqui? Não, você não sabe o que aconteceu, cara. Ele simplesmente chamou o advogado, pagou o advogado e falou que esse lugar tava abandonado e conseguiu pegar aqui a licença desse carro. Ué, é assim então? É tipo um MST do futuro isso aqui? Eu acho que é, esse cara é vagabundo. Malandro é assim, patrão. A parada tava reconstruída e eles não pegam esse NPJ, é isso? Foi, ele falou que tava abandonado e era um lugar que ele tinha um carinho especial e simplesmente ele foi lá e pegou pra ela. Caralho. Mas aí, cara, aqui é um lugar que movimenta muito dinheiro, porque ontem, a gente, era madrugada aí, tinha algumas coisas na cidade, e a gente simplesmente levou um casal, o soneca, do nada brotou 40 pessoas. 40? Foi isso, cara, fizemos um casamento histórico lá, o colorido beijou a noiva, foi muita coisa, cara. O colorido beijou a mulher do soneca, patrão. Meu Deus, tá uma loucura, tá uma puta aqui. Tá um triângulo aí que tá osso, hein. Caralho, essas luz aí só. Tu, tu, tu. Aqui é, Jesus humilha o satanás. É, cara. Aquário. É, cara. E esses peixes aqui, o que deu? Eles botaram o gelo aí dentro? Cara, eu acho que os peixes aí é meio fisiológico, sabe? Entendi, entendi. Porque aqui tava abandonado, esses peixes era pra estar aqui. Cara, então é assim então, tá abandonado, só pegar o NPJ do lugar é nosso. Me deu uma ideia muito boa, muito boa, ainda bem que você me trouxe aqui antes e falou isso. Porque eu tô com uma ideia muito louca, então vai ser de graça também, irmão. É, isso aí. Ah, já que é de graça pra um, pode ser de graça pra todos, né, irmão? É, de graça pra um, é de graça pra todos. Ah, tá na cidade abandonada, a gente não ocupa o local, né, não? Então, então já que é assim, patrão. Ainda bem que ele anda de vermelho, já tá certinho, velho. Ô, patrão, já que é assim, patrão. Vamos pegar o pai da Corona lá pra nós também. Ah, bárbara de Corona é o caralho, velho. Aqui, ó, quando você vir pra cá, leva as suas coisas embora, velho. Ih, tiro? Eu ouvi tiro? E eu também ouvi. Ih, tá tendo uma lojinha do lado de nós aqui, irmão. Vamos embora, irmão. Vamos sair daqui, velho. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Caralho, puxaram a lojinha ali do lado, irmão. Vamos coitar a polícia, cara. Ó, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar. Ô, senhores, senhores, não sei se você tá me ouvindo. Ali naquela loja ali que a gente foi comprar agora a comida, tem quatro caras lá e tá armado lá. Armado. Aquela lojinha aqui perto do Vanilla. Vanilla? Tá, tá, tá armado lá. É só passar pra informar aí. Cuidado aí. Ai, ai, ai. Aproveita aí. Ajuda aí. Vai lá. Vambora. Vambora. Deixa aí. A gente já fez nosso papel. Vamos lá. Isso aí. Porra, você tá vendo sirene? Não, idiota. Você vai ficar aí parado perto dos caras. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá também, filho. Como é que eles puxaram essa loja? Sei lá. Tô ouvindo, tô ouvindo. É porque a gente que aguentou uns caras que estavam na lojinha ali. Nossa. Parece um motel aqui, ó. Aí, patrão. O cara acho que não ouviu falando. Encontro de um chassô marrom. Tinha um cara ali que acho que ele ouviu falando. Tinha um motel aqui. Cara, deixa saber, porra. Vai. Do nada, vamos tomar rajado. Não vou saber de onde a gente vai. Mano, para ficar rodindo aqui. Seu cara vai vir atrás de novo, idiota. É, mano. Onde você tá? Você tá aí na direção dos caras? Eu vou te dar um tiro, mano. Não, eu já vou te dar. Vou te dar um carro. Pegou um carro. Ah, chegou. Chegou, chegou. Chegou. O carro não tava lá mais lá, viu? O patrão, patrão. Por que nós não pegamos as câmeras aí na estrada de cobertura do lado? Cadê? Estou de gosto. Estou na ponte de ferro. Tá, a gente tá indo aí, patrão. Liberdade na paz do senhor? Que que vocês fazem aí numa tarde dessa aí com capacete na cabeça, cara? Ué? Capacete na cabeça? Ah, cara. Tem que ir. Quer ver o ferrar o cachorrão? Olha só, hein. Cara, se eu fosse vocês, eu metia o pé daqui, irmão. Ô, vambora, irmão. Nosso chefe lá da civil tá chamando. Ah, pode crer. Porque o cara mais poderoso da civil tá passando por aqui, tá? Ah, entendi. Tem uma lá que a gente tem que investigar aí, vagabundo, pô. Vambora. Qualquer coisa pode procurar o Ghost. O Ghost? Isso aí, o Ghost. Entendi, beleza. Beleza. Isso é bojo. Vambora, irmão, vambora. Tão procurando bandido aí? Exatamente, exatamente. A gente tá com essa parada infiltrada aqui, pô. Pô, mas você é ignorante, né? Conversando com o cara. Nota no seu olho, véi. Que que é isso, cara? Porra. Fala aí, irmão. Fala pra nós. Tá bêbado esse cara aí. Pode crer, mano. A gente tá aqui com o carro disfarçado de tua vez. Se viu algum bandido, fala pra nós aí. Olha, eu tô indo pra lá ali, ó. Foi pra lá, irmão. Eita. Qual a direção? Qual a direção? Mão pro alto aí. Mão pro alto. Vai começar aí. Pra começar, já deixa tá porra aí. Mão pro alto. Pra lá? Ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Eita. Ah, cara. É pra não ser chaveão, hein? É o quê? Que que é isso, patão? Depois eu soltar com o vidro do meu carro. Desgraçado. É, é, é. Não mandei ele voltar igual a mundo. Não mandou muito, véi. Opa, parado. E aí, irmão. Tranquilo. E aí, tá machucado, hein? Tá de boa, irmão. Boa, mano. Capotei o carro ali. Você capotou o carro. Aquele carro vermelho era teu lá na ponte? É meu, é meu. Porra, você dirige bem, irmão. Pode crer, irmão. Vamos fazendo aí seguro de vida, hein? Tá querendo fazer um seguro de vida hoje não, irmão? Oi? A gente tá fazendo seguro de vida aí, pô. Não tem dinheiro nem pra mim, falar a verdade. Pode crer, irmão. Você tá utilizando a máquina aí, irmão? Você utilizou a máquina aí hoje? Eu só fiz o celular, irmão, que eu acabei de chegar na cidade. Pode crer, mas não sei se você sabe de uma taxa, tá ligado? Que o pessoal cobra aí. Você não é obrigado a pagar não, você sabe, né? Mas caso você queira contribuir com a comunidade pra poder reformar a pista. É, pô. É 10% do valor do celular, caso você queira. Os últimos que não pagaram ficaram sem ver, tá ligado? Nada. Que isso, pô. Tira isso do cara do cara. Mentira. Isso aí é coisa de Halloween. É brincadeira. É brincadeira dele. Mas tá na tua opinião, tá ligado? Se quiser reformar aí, ajudar a reformar a pista. É. Aí é 10%, pô. 10% do valor do celular aí, pô. O celular é 5, não é? O celular não é 5.500, pô. Não, mano. Já paguei 1.500 na peça do celular. Você pagou 1.500? Então é 150, pô. Opa, o outro manda ali. Opa, vai usar a máquina aí? 150, pô. Você consegue fazer esse pagamento? 10%? Consigo. Não é obrigado não, mano. Só se você quiser ajudar a comunidade mesmo. Vem fazer aí umas pecinhas. Já que vocês estão pedindo com a educação com a arma. Exatamente, pô. Não, a arma não tá na mão não, pô. Tô falando com você sem a mão, pô. Ninguém aqui tá obrigando a pagar. Se tu não quiser pagar, não precisa pagar não, mano. Ninguém fica puta aqui não, mano. Não, não. Quero contribuir aí. Aí sim, pô. O que te repara tá com a arma? Tem dinheiro na mão, pô. Não, mano. Só para a sua segurança. Passa para ele aí. Passa para ele aí, a grandinha. Pode passar aí. Cara, o cara vai pegar o caderno lá no caixinho com o cara, mano. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Aqui a gente vai ganhar uma bela de uma grande. E não envolve uma porcentagem aqui não, tá, patrão? Aqui a porcentagem é cobra ou cachorro, tá? Aqui você vai ver. Vamos ganhar muita grana. Quanto que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 militech e 10 que te repara. Olha que delícia, cara. Que pariu, velho. Ah, patrão. Quero ver, quero ver, hein. Olha ele lá, já que antes... Quem não tem dinheiro na mão é só trazer para esse caixinho daqui, ó. Pô, o cara tá ruim aí, mano. Vai cair antes de chegar, não, velho. Irmão, a parada é o seguinte, já que você pagou aí. Se você estiver fazendo alguma coisa, aparecer alguém te roubar, você sobe ali na comunidade ali e informa isso aí, demorou? Ah, beleza. Pega toda a característica dos caras que a gente vai pegar o cara, entendeu? Ah, beleza. Isso aí. Tá de boa. Agora a gente vai só puxar um caixinho ali. É, nós. Esse quatro, hein? Esse quatro, hein? Vai ajudar vocês aí também, tipo... Cara, para ajudar, mano. Vai entrar aí na família. Vai entrar aí na família. Na família é difícil, mano. Mas tem um lugar de olheiro lá, mano. Passa lá depois, lá. Pega minha prima lá que tu entra para a família. Ah, pô. Cachorrão idiota pra caralho, velho. Meu Deus, velho. Ah, aquela ideia que eu falei que eu ia falar no próximo vídeo, eu vou falar nesse vídeo agora, irmão. Alô, tá me ouvindo? Alô. Alô. Tá por aí? Tá de boa? Tô, pô. Tô suave? Então, velho. Tô te perguntar, falar uma parada aí. Eu tô com uma ideia, hein? Tô com uma ideia. Então, tô com uma ideia boa aí. Só que eu vou ter que precisar daquela ajuda, hein? Ah, já vem. Já vem me ferrar mais uma vez. Não, não. É boa, é boa, boa, pô. Tô ligado aí que você tem muitos terrenos aí. Tem um que me interessa e eu tava querendo te explicar o que que eu vou fazer com esse terreno. Aí eu tenho que ver como é que você vai fazer, se você consegue, tá ligado? Em vez de vender, me dar uma alugada no lugar, tá ligado? Você vai começar a fazer uns trabalhos agora? Então, é. Então. Eu quero achar você aí pra falar essa parada aí. Ah, beleza. É macumba isso aí? Não, não, não. A parada é boa. A parada é boa. Não que isso aí não seja. Não que isso aí não seja, tá ligado? Lato de cada um. Mas, quando você tá por onde? Falar por aqui é meio osso. Será que tem alguém grupeando isso aí? Não sei lá. Tô aqui em São Paulo aqui. Tá em São Paulo? Também tô aqui, mas... Você tá... Tá no campo de golfe aqui. Ah, tá. Então calma aí que eu vou por aí. Tá de boa. Já chega aí. Boa, boa. Já chega aí. Valeu. Vambora, 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 vambora. Nossa, tô com uma ideia boa. Não sei se ele vai... Ué, caralho. Que isso, porra? Ué, tô com o Stank, porra. Caralho. Aí, tá de boa. Vambora. Se esse cara vier atrás de mim, eu vou mandar matar esse cara, velho. Esse cara meteu o louco ali da... Vamos ver, vamos ver. Se ele entrar naquele carro lá e vier atrás, eu mato ele. Caralho, esse carrão aqui, hein? Quem lembra? Eu tenho esse carro que é maior tempo. Hoje eu dei uma equipada nele por causa do plano que eu tenho, tá ligado? Tô com um planinho aí, mano. Se vai dar certo, eu não sei, tio. Vambora. Tem carro atrás de mim, não. Tá de boa, hein? Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Acho que é ele aqui, é ele aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. É ele mesmo, é ele mesmo. Vá lá, lá, lá. Que isso, porra. É, acho que esse carro aqui seria o melhor, mas tá de boa. Nem sei mesmo. É mais apropriado. Tem espaço aí, tem espaço aí. Tem espaço. Vocês querem ficar dentro? Pô, acho que eu ia levar vocês em lugar, porra. Cara, que isso? Esse frio aí é o quê, porra? O quê? Essa roupa aí, porra. Tá com frio? Eu tô, caralho. Não sei se eu uso, né? Não, tá de boa o senhor, mas o dele parece que ele vem de Nova York, caralho. Não, cara, a gente tava na Antarctica lá, porra. Porra. Pode crer, velho. Tá tranquilo. Exatamente. Pode crer, mas eu queria que vocês tinha que ir no local. Isso aí é melhor pra encruzilhada, não? O que você quer, mano? Encruzilhada é melhor pra fazer trabalho. Encruzilhada é melhor pra fazer trabalho. O que vocês tão falando, porra? Encruzilhada, porra. Quem quer fazer trabalho no terreno, caralho? Não, porra. Você achou o Bob, o construtor, ou você quer fazer uma culpa, caralho? Não, 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 caralho. Não é isso, não. Joga a galinha preta pra encruzilhada que dá certo. Pode ser que dê, mano. Tem gente que acha que dá certo, tem gente que não acha, né? Não sei. Mas não é esse trabalho que você tá querendo, não. Não é esse trabalho não, mano. Eu tinha que dar vocês lá no local. Mas acho que esse carro meu é melhor. Mas vocês ganham esse, vamos lá. Não, vamos nesse carro de agroboy então, porra. Qual? Qual que é o carro de agroboy? Agroboy é o seu. É porque esse aqui é mais apropriado, porra. Deve ser. Vambora. Eu tava lá parado, eu falei, Pô, eu tenho que fazer meu dinheiro, tá ligado? Eu vou encher mais, tá ligado? Eu tenho que dar um jeito do meu dinheiro não ficar sujo. Aí eu fui pra lá, fui pra cá. Tô uma semana pra lá e pra cá pensando e achou uma coisa, tá ligado? Achei uma coisa e aí eu vou te mostrar pra você. É a ideia. Deixa eu chegar no local primeiro. É boa, é boa, é boa. Não sei se... O negócio é que tudo tem que ser conversado, né? A grana é osso, né? Faz sentido. Caralho, não tem dinheiro ainda. Não, tem dinheiro, mas... Dinheiro? 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 Que isso, porra. Dinheiro? Vai pagar porra da foda. Calma, calma. Dinheiro tem, mas o negócio é que as armas e as paradas é muito caro, tá ligado? Tem que ter um estoque. O que que é? Bem rascado isso aí, mano. Não, não, não. É que é aqui em cima, aqui, ó. Direitinho, ó. Vamos levar aonde? Isso aqui não é teu, carai. Da fonte é branca. Não é, carai. É. A fonte é branca. Deve ser. Não deve ser. Tô ligado que isso aqui deve ser seu, mano. Esse lugar tudo grande é teu, porra. É. Até que você é meu, porra. Que que é? Carai, igual que eu tô vendo acabar com gasolina, o carro tá morrendo, velho. Meu deus. Meu deus. Meu deus, velho. Meu deus, velho. Ainda continua. Ô carai. Aí, deixa até o farol aceso aí, agora. Ah, mas o que eu vou fazer? Já acabou mesmo que se dane. Então, a parada é o seguinte. Esse terreno aqui. Esse terreno aqui. Eu não tenho dinheiro pra comprar, eu já vou adiantar. Mas, dá pra alugar, tá ligado? E aí, eu vou pagando a quantia grande por semana. Mas, qual que é a ideia? Eu tava querendo pegar este terreno aqui. E aí, eu falei. Pô, mas como é que eu vou fazer pra ganhar grana? Porque não adianta só ter o terreno, né? Tem que ter algo. Algo. Aham. E aí, eu fui pra lá, fui pra cá. E aí? Chega aí, chega aí. Agora é a ideia, guys. Isso vai dar merda demais. Ele não vai aceitar. Pôs o caveira ali no curral. Que que é? Pôs o caveira ali no curral? Não, não, não. É não. A caveira... A casa dele é pra lá, ó. Naquele canto ali, ó. Ah, é lá. Chifre. Coisa de chifre ali. Nossa. E aí, eu fui pra lá, pra lá, pra cá. E eu falei. Pô. Essa terra aqui, ela é boa. Por que que ela é boa? Ficou muita vaca. E a vaca, o que que ela faz? Dá cagado, não dá? Exatamente. A melhor terra pra plantar alguma coisa é onde? Dá merda, né? Exatamente, pô. Aí, eu falei. Pô, mas tem que ser algo, tá ligado? Tranquilo, véi. Que não precisa de muita chuva, né? Porque aqui pega muito sol. E aí, eu fui andar pro Rio de Janeiro, pô. Viu uma paradinha ali. Que intenção, hein? Aquela parte ali do trigo, tá ligado? Soja. Acho que é soja. Ah. Você não acha que dá, não? Vou botar aqui nesses dois quadrados. Esse quadrado e no outro. Uma sojazinha. É. É. Tem que ver. Esse aqui é o agroboy aí, pô. Então, então. Mas é isso que eu tô te falando, pô. Mas, primeiro, tipo assim. Tem que ver no terreno o valor que dá pra tá ligado? Pagar. Toda semana. Tá. E aí, o que eu tava querendo fazer, pô. Tá ligado? Fazer o pessoal trabalhar aqui, entendeu? E aí, eu cobro uma comissãozinha, pá. Que eu tava querendo também, tá ligado? Limpar a grana, né? Que o dinheiro lá é meio tenso, né? Nossa. Tem que ver. 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 funcionar primeiro tem que saber se essa terra aqui é boa tá ligado por isso que eu te trouxe aqui essa terra aqui tem aquele outro lado ele também que é a mesma tá ligado só aqui amor vem aí vem aí vem a espessura da terra ver se ela é boa ó cheiro aqui ó cara já cheirei tá um cheiro e aqui ó dá para passar o trator tá ligado trator aqui é tranquilo vai passar então mas aí que tá aí entra eu falando para botar gente aqui dentro para vigiar se quebrar cerca vai descontar do cara tá ligado tudo irmão vai dar tudo certinho isso aí mano mas para isso primeiro tem que saber se essa é uma terra que é boa para plantar velho aí eu vou dar vou dar uma adiantada tem que pegar uma semente aí para ver pô tem que jogar uma semente ali e ver se nasce a jogar adubo aí até crescer a plantinha aí eu já vou adiantar o negócio do CNPJ que eu não sei o quê e CNPJ é trabalho também não é o que 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 é CNPJ não se quer é local privado é isso que eu tô te falando é privado tá ligado então é você pode falar que a privada é sua exatamente eu boto para terreno é meu eu boto para plantar o que eu quiser né exatamente exatamente então você teve uma ideia interessante aí se a polícia vem encher o saco mentira mas aí dá é deve dar né tá cheio de bosta aí no chão cara tá é isso aí o caveira andou por aqui aí ó você acha que não olha a marca do pé dele aí a cara cadê ele não tá por aí não não sei ele some aparece só de vez em quando porra deve estar pulindo chifre não não sabe eu tenho que contar para ele depois some essa porra ah quando eu ligar para ele deve tá para ele por trás aí pô deixa eu ver o negócio que essa casa aí tá para alugar vai tem que ver o preço que estão cobrando nela ali então eu tô tô te falando para alugar porque comprar não tem como não fi agora o caso ligou lá acho que ele tirou a alô quando então consegue vir aqui naquela fazenda a fazenda aqui perto do de São Paulo aquela grandona que era o caminho para o presídio esse bicho anda meio desconfiado parece que mas tá querendo mas acho que tá tá dando medo do lado dele mesmo muito quase desconfiado a gente tá sendo procurado até para o FBI essa porra o carro aí falando nisso negócio no bolso aqui ó que que você tem no bolso aí aqui ó deixa eu ver que isso é o outro cara é o outro é o outro bolso é o outro bolso aí aqui ó esse piano ae carai CRG carai carai até que enfim se devolveu e causando essa parada de Jacinto Pinto o que mano é não vai dizer que você não gostou mas agora uma pergunta importante o hack limpou meu nome lá tá aqui ué 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 você vai devolver minha identidade para que você vai mim ser pego vai ué 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 porra se vira carai que isso cara é mais uma porcentagem em cima calma aí porra não se não eu não tenho como limpar não porra deixa eu ver aqui olha lá olha lá olha lá que isso não tem nada no meu nome não tem não porra já já aducou já só dívida no SPC já tá certo tá certo acho que o gato tá chegando aí é o que eu tô precisando é só isso do local e esse negócio tá ligado da semente aí para poder plantar no terreno quero gerar emprego entendeu tá ligado tem que deixar minha cara é que eu tava aparecendo com muita grana aí e os cara fala por que cara tem muita grana dá uma que tá tirando tá ligado cara aí você podia me pagar os milhões que você me deve então ué ué aí que tá mano eu vou fazer o que você cobra uma tá ligado um salário não calma aí você cobra não você cobra um aluguel aluguel maneirinha aí que a casa é 20 milhão 25 se não me engano cobra aluguelzinho por semana aí tá ligado quanto que você acha aí porque porra casa é muito cara pode ser uns 5 milhão por semana que isso cara 5 milhão 5 milhão compra casa ali por um junto você tem que entender que eu nem comecei a gerar a grana ainda por tem que ver quanto que vai dar dinheiro isso aí que eu vou fazer um plano de ganhar dinheiro em cima disso só eu sou idiota por é mas quanto é que se propõe então 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 meu propósito é 5 vamos ver aí o meio termo aí 5 cara por semana não tem como isso não véi é inflação cara nem com as parada lá eu consigo tirar isso por semana cara não tá difícil hein tá parada não é essa parada que as coisas são caras né a arma é uma emissão entendeu 350 mil 400 por mês semana que é isso aí não dá nem para comer no você tem que entender que eu tô alugando eu não tô comprando o local por tem que entender que a gente tem que comprar semente ver os transporte o que mas quem vai fazer isso é eu por eu tô querendo ter visto 20 milhão carai não olha só o local custa isso eu tô querendo alugar velho alugar eu tenho que comprar o lugar carai que é isso por mais aí que você vai ganhar dinheiro também depois que depois você vende para outra pessoa ah porque que esse bicho tá querendo não sabe chegar aqui velho mas é porra tá vendo velho tá enxota porra você tá aqui por só entrar aí aonde pode entrar mesmo quem tá aí tá tá eu aqui tá o velho tá o cara com frio aqui tô cismado você tá ligado não pode vir tem nada aqui não tá suave eu tô na parede do lado de fora aí do seu lado esquerdo tá com tanto medo assim pode vir pode vir já é já quando ele quando ele chegar quando ele chegar aqui vamos sair correndo quando ele chegar na rodinha cada um corre para um lado ele vai ficar doido mano o cara tá querendo o ponto é que você tiver armado porra ele saiu correndo porra ele acha que é para entregar ele velho meu Deus esse bicho é muito emocionado velho o que foi aí caralho o que que rolou o que que eles saiu correndo vocês são doidos mano é a ideia do velho aqui porra vocês tá metendo o louco irmão ele falou que ia passar correndo irmão eu fui subir na minha motoca velho ela tava trancada eu montrei no desespero eu falei acabou irmão perdi é isso velho já tinha aceitado ali caralho eu vou voltar caralho tem condição não sei não velho na moral caralho porra ele tá devendo muito tá porra tá devendo demais isso aí você é doido não 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 tem condição não velho tem condição não caralho velho você tá devendo até as calças aí velho porra tá trancada aí irmão porra eu tô devendo não é pouco não irmão eu nunca vim nesse lugar aqui não tá doido é isso mesmo mano me chamou aí para zoar o bagulho meu deus até agora eu tô sem respirar irmão sério mesmo velho tá que eu tenho uma ideia aí eu tô esperando aí mano cara tá querendo cobrar porque eu tenho uma fortuna aqui porra achava pics né tue life e não sei como é que escreve isso aí não velho aí é o gringo aí ó aí gringo sabe não t-w-o-l-i-f-e t-w-o-l-i-f-e Eu sugeri pra ele Thug Life Mas ele quis Eu não cheguei a ver ele direito, mas acho que é 25 Aquela casa ali Acho que é 25 Não, calma Tem que checar, porque Deixa eu dar um minuto Eu acho que é 25 Essa porra aqui 25, carai Vai aumentar o aluguel dessa desguirama Vou pedir 400 mil por semana Vou pagar ele Vou falar que é 25 25 Aí aumenta Que isso, pô, 500 Que isso, porra 500, cara Pode ser 500, mas se você me der uma folga De uma semana, tá ligado Se fosse uma semana pra me organizar e depois você cobrar Exato, aí tem os juros Que isso, porra Aí, mano, acho que vai dar certo agora Calma aí, calma aí Vai dar O trouxa me emprestou, hein, mano Vou ter que pagar quase Vou pagar meio milhão por mês pra essa desgrama, velho Ah, que se dane, vambora Peguei a casa A casa é minha, tá safe A casa é minha, a casa é minha, mano Mas é que tá, essa casa aqui Essa casa vai ficar abrindo assim pra todo mundo entrar, irmão? Vou ter que falar com ele e botar fechadura também Tá pra cá do caralho, tio Aí, deu certo lá, deu certo lá, hein Deu certo? Deu certo Deu certo Então, mas é que tá É, não sei se você consegue achar o chaveiro ali da casa A casa tá toda aberta, pô O cara deixou uma chave que não tranca as coisas Ah, e você que se virou agora, velho Ué, ué Você se rasgou Sério, aquela casa Eu vou ter que botar segurança na porta? Você vai ter que pôr segurança, sim Meu Deus, mano Tá de boa, tá de boa Tá de creme, mano Tá de jeito ali É, a gente falou o quê? Duas semanas de folga, depois pagar? O que é? Duas semanas de folga, não Uma semana Uma semana, é, uma semana Não, tá de boa, uma semana Não, tem que organizar em uma semana aí Tá tranquilo Não, vamos ver aqui, ó Chega aí Ah, vamos ver, vamos ver, mano Essa moto aí, velho Saco, barulhada do caralho Ah, as motos aí que parecem um trator andando, pô Ah, isso aqui, ó Tô querendo ser pega-se não, mano Quero perder com o meu fuzil Abaixa a cabeça aí, eu tô zoando Ah, aí Como é que é o bagulho? É, você queria o quarto das minas? Aí, ó, quarto das minas aí Queria não? Pô, ele ia ficar na porra da porra Queria um iate, tá ligado? Ele ia fingir que vai... Pode vir, ele tá dentro da salinha aqui Não, não, não Olha lá, olha lá Irmão, olha aí, irmão Eu vou bater não sei, irmão Eu vou bater não sei, irmão Eu vou bater não sei, irmão Eu já era Eu vou bater não sei, irmão Então é isso aí, galera Espero que você gostar do vídeo Deixa o like e compartilha Agora vocês vão ver, mano Semana ainda Vou tentar Vou tentar Mais uma semana que vem Essa parada Vamos ver, vamos ver Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí